Música Presidente da Fé Comércio, Teovino Pisoni e do nosso diretor regional, Marco Antônio Monteiro, gostaria de agradecer a presença de todos e desejar uma boa tarde e também convidá-los para acompanhar a nossa programação do Sesc Cultura 1. Eu me chamo Vony Petson, sou promotor cultural em artes visuais do Sesc Tocantins. O projeto Sesc Cultura 1 apresenta o panorama da diversidade cultural do estado de Tocantins através das artes cênicas, artes visuais, audiovisual, arte, educação, literatura, música, memória e patrimônio. E hoje vamos fazer um diálogo com dois artistas, o Herb, Reberson Andrade Duarte e o Berg, Roberson Andrade Duarte, para conversarmos sobre a exposição Sonho, Mistério, Lume. Eles são irmãos gêmeos, nascidos em 13 de novembro de 1992, em Zé Boca, Maranhão. Aos cinco anos de idade, migraram para a cidade de Araguaína, no Tocantins. Ambos são graduados em turismo pela Universidade Federal Tocantins, são artistas autodidatas, que desde cedo manifestavam interesse pelo traço e pela cor, desenvolvendo sua técnica artística através da observação, da prática e da experimentação. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso Bairro Maranhão, a exposição de vocês. Gostaria que vocês se apresentassem para o público, falar de onde vocês são, o que fazem, fazer uma pequena introdução da biografia de vocês. Então, eu sou o Herbie e eu sou o Berg. A gente nasceu em Zé Doca, essa cidade de nome exótico, que fica ali na... Cidade do Maranhão. É, uma cidade de 40 mil habitantes, por aí, fica na região noroeste do Maranhão. E viemos para Tocantins, somos mais tocantins que nordestinos, mas somos os dois, não deixa de ser. E moramos aqui desde então, nos formamos em turismo, como você falou. E é isso. E a questão artística de vocês? Como, e fala aí, vocês têm uma formação em turismo e se dedicam mais à arte, né? Fala um pouco para a gente aí, como que é essa carreira artística de vocês? Fala um pouco da produção de vocês? Bem, a gente começou a desenhar muito cedo, né? Acho que como qualquer criança, né? Só que a criança, a partir de um certo ponto, quando a infância vai se diluindo, a tendência é a criança ir diluindo essa vontade de se expressar pelo desenho, né? Porque o desenho, ele é muito imediato, uma comunicação muito sincera com as pessoas. E aí, vai entrando a adolescência, a criança vai perdendo esse gosto, vai entrando outras linguagens, né? A linguagem dos corpos, né? Da sexualidade, a própria linguagem verbal, da improeminência, devido ao convívio social que é maior, né? E é nessa fase que na gente, todos os artistas, eu acho, vai começando a gente ver que a vontade de se expressar pelo desenho fica. E é aí que a gente vê que aquilo vai ser, tem que ser levado a sério pela gente, né? Não no sentido de levar a sério o carrancudo, né? Mas, tipo, que tudo aquilo que é permanente na vida da gente, a gente tem que levar a sério, né? E aí, foi nessa fase da adolescência que eu acho que a gente percebeu que o desenho veio pra ficar mesmo, né? E é a partir daí que a gente vai desenvolvendo o traço, a técnica, né? Porque eu acho que vocação, você nasce com aquilo, né? Mas talento, essas questões assim, você vai desenvolver ou não em cima da vocação que você já nasce. Se você vai ouvir ou não a sua vocação, né? Aí o talento veio, foi nesse período aí. Mas não é nem uma questão de dom, né? As pessoas costumam dizer muito isso pra gente, né? Vocês têm um dom pra desenhar. Mas eu acho que não é bem por esse caminho. Eu acho que é realmente a questão do talento. Você nasce com aptidão pro desenho ou pra qualquer tipo de arte e você vai desenvolver aquilo com a sua prática, né? Você pratica aquilo, repete, erra, testa, abandona certos estilos e adota outros. E aí você vai se encontrando, né? Ou se inventando, na verdade. Isso aconteceu com a gente. A gente começou a desenhar desde muito cedo, na infância. E o que nos influenciou, de certa forma, a desenhar assim massivamente foi o nosso contato com a televisão. Porque, tipo, na nossa geração, né? Ali dos anos 90, pra quem nasceu mais ou menos nessa época, a ideia é muito forte na presidora e televisão. E aí a gente tinha esse contato com desenhos, principalmente a gente tinha muito a TV Cultura, a TV Educativa, né? Tinha uns desenhos que eles traziam do leste europeu, da antiga União Soviética, que eram desenhos muito voltados pra isso mesmo, pra educação artística. A própria produção da TV Cultura tinha muito essa característica pedagógica. E isso influenciou a gente, naquele período ali da infância, a desenhar, a buscar um traço. Acho que foi isso, principalmente. E esse título da exposição, né? Que é Sonho, Mistério e Lúmen. Bem, três palavras bem fortes e que ao mesmo tempo se conversam bastante, né? Poderia falar pra gente um pouco dessa escolha, desse título, como que foi? Então, a gente tava buscando, assim, um título que resumisse um pouco as características gerais, assim, da nossa produção, né? E aí veio a questão do sonho, que é algo que inductavelmente influencia muito, tem muitas obras que a gente cria a partir de imagens oníricas, né? A partir de sonhos nossos mesmos. A gente visualiza alguma coisa no sonho e isso fica, né, ali reverberando dentro da gente. A gente resolve expressar de alguma forma. E o mistério também, que é uma característica que tá permeando toda a nossa obra, a gente busca colocar esse arzinho, assim, sabe? De algo, de outro mundo, de algo muito familiar. E o númen, eu acho que ele abarca um pouco essas características, né? O númen, ele faz referência ao númen que é um conceito que foi criado pelo Rudolf Otto, que é um escritor teólogo e pensador das religiões do século XIX, ali, da vida do século XIX pro XX, e que ele escreveu um livro, que inclusive eu terminei de ler recentemente, né? Passei muito tempo lendo esse livro, que se chama A Ideia do Sagrado. E o númen, pra ele, segundo o conceito dele, né, ele pegou esse conceito do númen, da Crescetiva, dos romanos, né, que se chamava como uma divindade. E ele tratou esse conceito luminoso como a sensação que o ser humano tem ao se deparar com algo de característica divina ou de característica sagrada. E ele dizia que era um aspecto paradoxal. Ao mesmo tempo que ele causava fascínio, causava uma reverência, ele causava um temor, causava uma certa aversão, né, um estranhamento. E aí ele falava, ele passa o livro inteiro abordando essa questão do luminoso, né, como algo que é dúbio, sabe, essa sensação. E aí, outro escritor também que influencia a gente muito é o Jung, né, o Carlos Gustav Jung, que foi o fundador da Psicologia Analítica, e ele aprofundou essa questão do luminoso a partir do Rudolf Otto, e ele levou pra um outro campo mais, mesmo o campo da psicoterapia, né, e deu outro viés pra isso. Então, essa característica do luminoso é que permeia a nossa obra, é o que a gente busca como influência, porque é algo que a gente admira nas outras obras artísticas, entende, essa característica dessas obras meio dúbias, que causam um certo estranhamento, mas causam um certo fascínio, né, uma beleza do estranho, porque tem obras que as pessoas qualificam como bizarras, né, a arte é bizarra, e eu já não gosto muito desse conceito, porque o bizarro, ele meio que dá a entender que você estranha algo e se afasta daquilo, você não quer contato com aquilo, e o luminoso não, é um estranhamento, algo que você te deixa inquieto, mas que também te aproxima, você quer conhecer daquilo, né, e essa sensação que eu prefiro, mais do que a arte bizarra, né, que existe também, mas não é o meu forte, nosso forte. Assim, de como que é o processo criativo de vocês, a ideia vem antes e depois o desenho, é algo automático que depois vai sair a imagem, a partir da produção, como que se dá essa questão entre vocês, o processo criativo de vocês? Eu acho que tem as duas formas. Tem aquele momento onde a inspiração, ela é muito forte, né, parece que a obra desce em cima de você, né, e aí o processo de criação, ele é até mais fácil, porque a obra meio que flui, né, e nisso, geralmente, eu penso antes na obra, os elementos que vão compor ela, antes de passar para a tela, para o papel, e tem aquele momento onde a inspiração, ela vem, mas fica meio vaga, apairando, né, e aí é mais difícil de criar a obra, e eu prefiro organizar o ambiente para receber aquela inspiração, vamos dizer assim, e eu deixo a obra vir de uma forma mais automática, né, eu lanço algum objeto, algum desenho no papel, e deixo que o próprio desenho peça um outro elemento, uma cor peça, uma cor que a complemente, né, então o desenho, ele vai gerando a si mesmo, vamos dizer assim, né, eu gosto desse processo mais de automatismo psíquico, né, e também desse que é mais estruturado, onde você coloca os elementos antes, eu não sei se dá para perceber a diferença, né, de uma obra pensada em uma obra que surge de forma espontânea, mas tendo as duas, né, mas é principalmente espontânea, acho que é mais espontânea. E assim, sobre o momento da criação mesmo da obra, existem as duas coisas também, né, quando a gente, tipo, está tão movido pelo impulso de desenhar que não interessa como esteja o ambiente, a gente vai lá, pega o papel, pega a caneta e faz, vai fluindo, né, mas existe também aquela coisa de tentar atrair a inspiração, então a gente organiza o ambiente, né, coloca, dispõe os papéis, as tinhas com a sua camisa, e fica meio que esperando a inspiração vir, né, então às vezes acontece, às vezes não acontece, então tem as duas coisas, mas a gente busca criar, assim, um ambiente propício para isso acontecer, então às vezes a gente coloca uma música ou tenta colocar algum tipo de aroma que possa, né, estimular essa criatividade, essa inspiração, e a música, eu acho, assim, é um conselho para todos os artistas, que a música, ela, você ouvir música enquanto você cria, seja a escritura ou a pintura, né, eu acho que é a única forma que o nosso corpo, como ser humano, permite que você aprecie uma obra de arte ao mesmo tempo que você cria, né, tem a arte entrando e a arte saindo, eu não lembro de uma outra combinação onde o nosso corpo permite que você esteja fazendo arte e apreciando o arte, né, então sempre que possível a gente pinta com música, né, acho que é muito bom. Legal. E a questão da técnica, assim, quais as técnicas que você vai se utilizar para criar as obras de vocês? Quais que vocês preferem? As minhas, principalmente, é caneta esferográfica comum, né, eu gosto muito, né, meio que esfumaçando, criando aquela técnica bem suave com um material que não é tão suave que é a caneta, né, aquarelo, gosto muito, mas é mais como um elemento para dar detalhes, né, não gosto muito de obras todas feitas em aquarela, mas sempre uso elas pontuadas, e a tinta acrílica mesmo, fosca, né, tinta acrílica fosca, que eu acho que é o mais comum nas nossas obras, tanto a minha com o poder. Eu também gosto muito, assim, do aquarelado, né, eu acho que tem essa fluidez que permite, né, criar e, ao mesmo tempo, ficar um pouco a mercer do acaso, assim, que eu acho que isso também é essencial na obra, né, você saber qual acaso, assim, né, e do acrílico, realmente, eu acho que é o acrílico fosco, ele, para mim, é o que consegue criar os efeitos mais, assim, interessantes. E, assim, o Nankin também, que eu esqueci de dizer, que ele é um traço preciso, né, e dá para você colocar muitos detalhes, então é comum, às vezes, eu fazer uma obra em Nankin, o traço, e ele preencher com a cor, né, na aquarela, né, que ele também já domina mais, assim. Acho que esse momento é o que a gente mais consegue, assim, conectar, né, o traço junto com o traço. Quem dos dois, assim, tem mais ideias, assim, dos dois na hora de produzir, assim, ou quem mais desenha, como que acontece isso? Assim, eu vejo que ele desenha com mais profusão, assim, sabe, ele consegue colocar mais para fora, já eu levo mais um tempo, assim, para produzir uma obra, então eu faço, às vezes eu paro, aí eu começo de novo, aí eu descarto também que isso acontece. Então, quantitativamente, eu acabo produzindo mais, né, e qualitativamente. Legal. Nós vamos dar uma olhada na exposição e vocês escolheram algumas obras para apresentar para as pessoas, pode ser? Pode ser, gente. Apareceu, hein? Tá, apareceu. Qual que vocês preferem aqui apresentar para as pessoas? Escolha aí. Vamos lá. Pode falar dessa primeira. Essa? Isso. Na verdade, eu vou falar só da parte mais técnica, né, nem vou entrar muito no mérito do centro da obra, né, mas, assim, o título, o ponto de fuga, é uma referência, uma técnica, que é uma das estratégias, das técnicas da pintura, né, da perspectiva linear, onde você cria um ponto e as linhas convergem para aquele ponto para criar a noção de perspectiva na obra, né. Não utilizei essa técnica na obra, mas o ponto de fuga aí seria, de certa forma, o coração, né, do personagem, que está dividido entre duas ideias, talvez, conflitantes, né, e esse ponto de convergência fica ali no coração e o título do ponto de fuga acaba sendo uma metalinguagem, uma referência à própria arte, uma homenagem à própria arte. É isso. Aí vocês utilizaram a acrílica mais, foi isso? Aí é a acrílica sobre papel cartão, né. No fundo, ele já vem agregar essa cor, beleza? E aí a gente só... Qual a outra? Próxima. Pode passar, que eu falo bem rapidamente, assim. Essa anterior. É a anterior? A outra. É? Isso. Ou essa? A outra anterior. Essa. Eu gosto muito dessa obra, né, porque ela fleta com a geometria, tudo que não é muito comum, eu não faço muito, né, essa questão da geometria, então eu brinquei nesse dia um pouco e acabou saindo o alvo, né. E esse título, Os Viajantes Noturnos Estão Plenos de Luz, é um verso de um poema do Rumi, que é um poeta suf do século XIII, ali da região... do Irã Antiga Prece. ...que ele é um poeta místico, né, estático, então ele falava muito desses temas, né, da luz, da divindade, sei lá. E aí eu escolhi muito esse tema justamente por isso, né, porque... Enfim. A gente não fala muito sobre a obra, né, a gente mostra, mas é isso. Só quis explicar a questão do título mesmo, porque você falou das referências, né, e a referência literária é muito comum na nossa obra também, mais quase até do que as referências visuais, assim, né. Aquilo que eu leio, eu gosto muito de trazer para dentro da obra, né, visual, traduzir imagens visuais. Legal essa questão da escrita, né, a literatura e as artes visuais, a gente percebe também muito esse diálogo, né, as pessoas também conversam bastante. Tem muitos artistas também que fazem a produção a partir também dessa questão de texto, a própria arte conceitual também, que é o próprio texto, às vezes, né, é uma obra que conhece, é o próprio texto, é uma obra, né, interessante esse cruzamento entre literatura e artes visuais. Inclusive, uma das pessoas que escrevem livros, assim, que mais nos influenciam, foi a Clarice Lispector, né, até meu clichê falar Clarice Lispector, mas é a Clarice Lispector que nos influencia bastante. E ela, porque assim, sempre que a gente lê a obra da Clarice, a gente tem essa sensação, a gente sempre comenta entre nós, né, de que ela consegue fazer com as palavras, consegue evocar sensações com as palavras que eu não conseguiria, entende? Era uma coisa que imaginava, assim, eu não sei como ela consegue fazer aquilo, né, uma coisa chamada de bruxa, né, por isso. Mas, mas a Clarice mesmo fala que ela tinha vontade de ser pintora, ela chegou a pintar outros quadros, né, e ela adoraria poder fazer isso com a pintura. E já eu, na outra perspectiva, né, acredito que seria um grande desafio fazer isso com as palavras, eu não conseguiria fazer o que ela faz. Essa aqui, ó, acho ela bem emblemática. É, o título dela, bem interessante. E aí eu tentei primeiro, eu tava tentando brincar com a tinta mais livre, que é uma dificuldade que eu tenho, né, não consigo muito lidar com a tinta solta, né, eu tenho que, eu tenho que dominar a tinta, então, acho que a minha característica peculiar, cada artista tem sua característica, né, mas a minha é essa. E aí eu fiquei brincando, tentando criar esse aspecto de água, né, e depois fui acrescentando os elementos, as figuras. E aí deixei a pintura dizer o que ela queria dizer pra mim, né. E aí imaginei essa cena meio apocalíptica, né, no final dos tempos, assim. É uma temática interessante, né. Acho que a humanidade inteira se interessa por essa temática, né, escatológica, do fim dos tempos, né, que a gente... O número também é um número bem místico, né, assim, bem cabalístico, assim, bem espiritual. Várias religiões utilizam esse número. Essa que vocês estavam falando, que é a referência também de outra literatura, né, isso já estou lendo, vocês leram? Isso, uma obra medieval, alquímica, alquimia, que ela fala sobre o momento de despertar, né, a nossa obra é bem mística, né, apesar que eu não... é estranho, mas eu não sou uma pessoa muito mística, pessoalmente, mas a minha obra, eu deixo ela muito imbuída disso, né, e a obra fala sobre o momento do nascimento, do despertar, né, quando a pessoa desperta para uma... o alquimista consegue realizar a grande obra, né, todo mundo... E eu gosto... E a outra obra, como ela era de fim dos tempos, essa, ela remete mais ao início dos tempos, né, o momento onde estão nascendo as formas, né, e o mundo, ele vai ganhando suas características que a gente conhece hoje, eu gosto muito desse tema. Se as pessoas conferirem no nosso Instagram, elas vão ver que tem muitas obras que a gente brinca com esse início dos tempos, né, quando as coisas estavam se formando. É, tem muitas formas em forma de ovo, de... Nessa questão do nascimento, eu reparei, inclusive, que nessa exposição tem algumas obras que trazem essa referência, né, do ovo, um álbum primordial. Essa, na verdade, uma... Era um livro que a gente estava fazendo, um livro infantil, e aí é uma sessão, né, de várias pinturas nesse mesmo estilo, né, como se fosse um seguimento. E aí esse fiozinho que vai passando aí pela mão da índiazinha, pelo livro do pássaro, ele passa... Eles passavam por todo o livro mesmo, né, então, tipo, ele ia costurando a história. E ela é uma índia capó, né, aqui do Maranhão, que eles usam esse pentezinho aí de osso característico, com esses penduricalhos de penas, né, dos penachos. Então, assim, a obra indígena, ela influência muito a gente, né, a produção indígena, né, a estética dele, a estética natural mesmo também, da Amazônia, né, está sempre ali perdendo na nossa obra mesmo, que indiretamente. Eles publicaram o livro, não, as pessoas têm acesso a ler? Não, 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 não. Assim, além desse desenho, tem outros onde a gente continuou, né, uma sessão que o fiozinho vai perpassando todos esses desenhos, mas aí a gente escolheu só esse, para simbolizar esses desenhos aí na exposição. E não pensa em publicar, qual? Tem outro problema, assim, porque depois de parto do tempo a gente vai ficando mais crítico, né, em relação à obra, aí você fica dando um porcento de parecer, mas é, e prefere deixar, deixa com uma obra solta mesmo, assim, que fica melhor. E essa Madonna aqui? Aqui vocês já vão puxar um pouco lá, quase com o Art Deco, né? O Art Deco, né? O Art Deco, é, porque a Madonna é uma referência, né, acho que a maioria das pessoas sabem, a Virgem Maria, como se referia no italiano, né, e a outra expressão, a La Garçon, é uma expressão francesa, só que ela era como se chamava aquelas mulheres dos anos 20, que usavam aquelas franjinhas no cabelo, né, nas saias, que dançavam nos cabarets, que aqui no Brasil era conhecida como melindrosa, né? Então, essa referência aos anos 20, mas ao Art Deco mesmo, coisa mais enxuta, né? Que é pouco comum também, que a gente produz. O Yara, a nossa Yara, né? É. Aí também é uma influência indígena, né? E aí a gente tentou criar a Yara com um visual um pouco mais, assim, de um peixe amazônico, eu não vou lembrar qual peixe agora, a gente pesquisou, mas não lembrou, a gente fez uma mistura, não sei. Mas era essa a intenção, assim, de criar uma Yara, mas mais amazônica mesmo, assim, né? Não troca do visual como de sereia europeia, né? Essa é outra que eu achei bem, bem, bem surrealista, também. Ela está numa proposta, é a maior obra aí da exposição, ela é um pouco maior, assim, né? Do que um painel de madeira. Dois de um papel, assim, como um A4, né? Um painel de madeira, uma madeira fininha, de material compensado, em acrílico. E o tema é como se fosse o título Oceânida, né? Que aqui estava oceânica, mas é oceânida, é em referência a seres mitológicos, né? Então, é como se fosse o ciclo da água que vai passando, né? A precipitação, e depois ela vai entrando de novo na terra, sendo conduzida, né? Através da luz do sol, que vai lá no cantinho da... no cantinho direito, superior da pintura, né? Então, o sol, ele ajuda nesse movimento da água, né? Mesmo que uma água escura. Essa aqui eu achei bem, bem influência medieval, assim, a composição, em base de luminuras, né? Luminura, né? Foi uma técnica mista, né? A gente usou a tinta acrílica, né? No meio, e a moldura feita de aquarela, assim. E fala sobre a temperança, né? Que é a maior das virtudes, né? Que é saber lidar com alegria e com a tristeza sem se exaltar muito com elas, né? Nem apreciar demais a alegria e nem sofrer demais pela tristeza, né? Eu gosto muito dessas metáforas que viram com dualidades, né? E com, de certa forma, a junção das dualidades. E bem alquímico também, né? Principalmente os vasos aí transparentes, lembra muitas ilustrações alquímicas, né? Medieval, a gente percebe a questão da alquimia trazer muitas referências, né? Sim, com certeza. Esse, eu acho que é uma das obras mais diferentes de todas, assim, estilisticamente falando, né? Ela tem um fundo todo... Teve um amigo que falou que não gostou. É, não gostou dessa obra. Mas tá tudo bem, né? A interpretação é como ele recebeu, né? Então, essa eu criei, não sei, foi uma inspiração, assim, sabe? Veio essa imagem na cabeça e é um alquimista também, né? Manipulando os elementos no seu laboratório. E aí ela é feita em acrílica, em algumas partes em acrílica, feito com um planeta esferográfico e esse fundo, ele é todo colorido em lápis de cor. Então, foi uma coisa que... Passei muito tempo fazendo isso, sabe? Então, eu acho que ele força a mão, né? Então, você... Isso aí, mora para concluir. Ele lembra muito o Dijinho, um Dijinho... Olha, o arco, né? Principalmente com essa quantidade de garrafas aqui. Ele lembra muito um Dijinho. E essa forma meio fantasmagólica dele, né? Assim, fluida. Esse aqui é outro que a gente... Que eu estava referindo naquela hora, né? Que tem... A questão do ovo aparece aqui novamente. E esse é uma referência à Clarice do Especto. É retirado de um ponto da Clarice, né? Acho que um dos mais climáticos, assim, mais ou escuros dela. Que é o ovo e a galinha, né? Então, eu coloquei quando eu era antigo, um ovo posou em meu ombro, né? Que é como se fosse essa referência à inspiração mesmo que eu lhe falei, né? A inspiração é meio que desce sobre a gente, né? E ela... Quando a gente se expressa artisticamente, é sempre uma tentativa, como a Clarice fazia com as palavras, de contornar o objeto que a gente está tentando falar. Os críticos falavam que a Clarice tinha esse dom de, pelo dito, ela falar do não dito, do que não é possível ser dito, né? Que parece um paradoxo, mas é isso. É como a casca do ovo tentar contornar essa essência, sei lá, que nome você quiser dar, né? Já o que não pode ser dito em palavras, que é inefável. E o ovo, ela é muito recorrente na obra dela e eu gosto muito também, que é um símbolo simples, né? Mas que guarda um monte de significados, né? De nascimento, de mistério, de potência, latência, né? Então, eu gosto muito. Isso. E é feito de caneta em duas cores, né? Laranja e preto. Então, isso aqui é toda com a esferográfica? Isso. Esse detalhe em laranja eu adicionei posteriormente, porque eu não sabia como terminar de preencher a obra, né? Essa tendência da gente ocidental do ovo ao vazio, né? Se deixar um espaço vazio, você tem que preenchê-lo, né? Então, depois eu acrescentei posteriormente com caneta laranja, né? Só um espectro, assim, para finalizar a obra. Temática indígena também. Eu fiz sobre papel reciclado com uma caneta nanquim. Inclusive, foi uma amiga que me deu essa caneta, a caneta nanquim, eu bastei quase toda nessa obra. E a temática é indígena também, né? Essa questão do chamã, do pajé, no seu momento de êxtase, né? Onde ele se desprende da sua existência física e busca o conhecimento no além, no outro mundo. E que é mais ou menos a sensação que também a gente tem, né? Na produção artística, né? Ou é a sensação de que algo está vindo até você é uma sensação de você estar indo acessar algo, né? Que está em outro lugar. E eu sempre me conecto com essa questão, você sabe, do xamanismo. Essa eu também acho que gostei bem bastante dela, assim. Ela é bem mística, né? Ela lembra muito a discussão de vocês do nome. Lembra também a junção das dualidades, né? Porque eu tentei colocar assim. Então, explicando mais ou menos, né? Em uso, a parte direita com essas figuras mais geométricas, né? Mais vestidos de vértices, de arestas, né? Que é essa parte mais racional da gente, né? E a parte mais das esferas, mais emocional. E meio que a verdade, ela é sempre um caminho entre, né? Esses dois, que une os dois, né? As duas verdades, né? Tanto a emocional, quanto a racional, né? Verdade. Isso é que é um conceito, né? Vale. E a verdade está quase como uma deusa, né? Assim, bem combinada, bem ornamentada. Essas são as geolas mais emblemáticas, assim. Principalmente o outono. A gente não tem outono aqui, assim, na descrição do outro lado. É aquela coisa, né? A televisão influenciou na gente, né? De novo. É uma coisa que me fascina, né? O outono, eu acho que é uma das situações que mais fascinam as pessoas. Mesmo a gente não ter um contato, assim, né? Ou direto com o outono, com as imagens que se tem, né? Mas eu não vou saber explicar o porquê dela. Foi uma imagem que veio também, né? O título também só veio, assim. Não tem muita explicação. Mas a técnica, ela é canisferográfica também e papel reciclável. Bem interessante. Muito legal. Essa eu gostei muito dela e do título, né? Ela é bem interessante, esse título. É doa também? É, doa também. A canisferográfica também sobre papel VG, que é um papel mais espesso. E aí, veio quando eu li sobre a batina, que é um deus da fertilidade, das colheitas, da vegetação, indígenas, os guarani. E ele era associado ao milho, né? O nome que eles dão para o milho também. Daí eu fiz essa associação da colheita, né? E a monocopia europeia em março. Como é? Monocopia. É, a monocopia, é isso? É, o artigo, né? Ele é criado no... Arquivoldo, que era um artista aí da Renascença, que foi muito influente ali, né? Na verdade, ele foi muito execrado na época dele, porque ele tinha um estilo diferente do usual, né? Que era esse de unir vegetais, frutas, em corpos humanos, né? Para formar os retratos dele. Mas ele foi requisitado na corte lá, tcheca da época, do Rodolfo II. E aí é uma das influências nossas também, bastante. É um símbolo muito utilizado na Europa como um todo, desde os gregos, os romanos, uma referência greco-romana à questão da fertilidade, esse chifre guideral, essa prosperidade. Então, uma zoologia despeja comida e muito raramente riqueza mesmo, em forma de moedas. Isso. Interessante o que eu achei dessa figura é porque, ao mesmo tempo que ela está viva, ela está morrendo também. Como se fosse o próprio ciclo da vida. A natureza é assim, ela se refia e renasce novamente. Ciclo natural. Esse é o título também, bem interesse de quem é dos dois. Valeu. Mais uma vez, bem redundante, né? Tema de ideias aparentemente conflitantes que se casam. O Imeneu é um casamento, né? Para quem não sabe. Então, é como se fosse a celebração de ideias aparentemente conflitantes, mas que dentro da gente, de alguma forma, elas encontram uma síntese. Então, por isso que elas têm essa carinha meio absurda, meio estranha. E a técnica é caneta com esses detalhes incoloridos e lápis de cor também. E aí tem influência do Arrumpo, realmente, da moldura e dessa rebeldia da figura com a moldura saindo para fora. Porque o Arrumpo tomou isso da arte peça, né? As peças, eles tinham a mídia de colocar as figuras emolduradas e com um elemento que se sobressaísse, né? Então, influencia também bastante a gente essa coisa da arte oriental, das peças, dos chineses, dos japoneses, a arte antiga deles. E as figuras estão bem nervosas, né? Assim, nesse caso, a gente tem que estar bem nervosa. Olha para as malteses, então... Essa também achei muito legal, essa referência, a constelação de cisne, né? Essa, eu uni três técnicas, no caso, foi a caneta para dar o traço, a aquarela que eu preenchi com a cor e aquele fundo ali meio roxo, cinzento, assim, eu fiz com um lápis de cor. E a ideia era essa, né? Como que você... O tempo é algo muito maleável e muito difícil da gente domar, mas nós, seres humanos, querendo sempre, né, estar controlando o tempo, seja pelo relógio ou pelo... Ou marcando sempre, né, horários muito definidos, né? Então, é difícil a gente apalpar o tempo, né? Ele é algo que escapa a nós, né? Tem algumas culturas que você consegue lidar melhor com ele do que a gente, com certeza. Interessante que aqui você, essa tua estética, ela se repela, você já está com ela bem fixa, assim, né? Quando a gente olha para essas figuras e volta para aquela, já está bem claro, assim, o seu estilo, né? O seu traço, a forma de anatomia, a forma de criar. Sim. Que belo. Eu sempre... O artista, acho que tem esse problema, né? Ele sempre não consegue achar uma coerência entre a sua obra, né? E a gente quer muito ter, né, uma... Acho que mais os outros percebem mais isso, né? A gente sempre acha que está conflitante, né? A obra nunca se... Mas o legal de obra, assim, é que uma boa produção é aquela que você consegue identificar um traço. Sim, né? É corrente, um estilo, né? Porque, às vezes, você pega uma produção do artista, produz uma coisa de um jeito, outra de outro, outra de outro, você nunca sabe quem é, de quem que é. É sinal que ele... De estar meio perdido, assim. Então, aí vocês já chegaram, mas num traço, num conceito que já é de você, né? É interessante, já mostra uma maturidade na produção. Isso é legal. Um tempo a gente se acha, né? Todo artista, eu acho, com o tempo, é inevitável desenvolver seu próprio traço, né? Se encontrando, assim. Isso eu achei bem legal, a referência aos rios aéreos da Amazônia. Isso, exatamente. Só que a imagem em si, ela me veio em sonho também. Eu vi isso no sonho, e assim, quando eu sonho, aquela imagem fica me batendo assim na mente. Aí eu tenho que colocar pra fora ela, sabe? E aí foi o que aconteceu com essa. A cabeça deu muita coisa. E aí foi isso. E aí o título veio depois, sabe? Eu associei o título à imagem. Essa eu adorei, assim. Essa é porque... Lembra? É uma sanguinha. É uns desenhos de sanguinha. Ah, sim. Mas foi líquido também, esferográfica? É como é de esferográfica? Esferográfica vermelha, né? Que aí você explora um pouco a cor também, né? E o 13 é porque, além de ser o dia que eu nasci, né? É um número considerado geralmente de azar, né? Mas é uma referência à idade também, né? Uma idade de rebeldia, né? Onde você tá começando a se descobrir, né? Então, o cabelo é muito associado com identidade, né? Então, a menina cortando os cabelos, ela tentando mudar essa identidade dela. Sempre tá mudando, né? Mas nessa fase é mais decisivo. É isso, meninos. Obrigado. A exposição fica exposta no site do SESC, né? No www.sescto.com.br barra cultura, barra exposições. E vocês podem estar acompanhando a exposição. Já tem várias exposições lá postadas. Acompanhem as redes sociais também. Vocês poderiam falar das redes sociais de vocês? A gente tá no Instagram e no Facebook. É uma página no Facebook e o perfil do Instagram. Podem seguir lá. É só procurar por ali em Crê. É um nome simples. Se você procura, você já acha, né? E acompanhem a nossa exposição, né? E eu queria agradecer também a esse espaço. Tanto espaço no sentido figurado quanto físico, né? Que nós estamos aqui no SESC, né? E porque nesse momento de pandemia, que é um momento muito difícil para os artistas, né? E esses pequenos drops diários de arte, né? Eu acho que são muito revigorantes nesse momento, né? E também da questão desse governo que estamos atualmente, né? Que tá dificultando muito todas as áreas em geral na nossa vida. Então, ter a arte presente todos os dias, diariamente, por um mês, é muito bom.